Quero desejar a toda a população de Marília um feliz Natal, um Natal abençoado, um Natal em família. Graças a Deus, este ano nós vamos poder ter um Natal em família, vamos poder nos reunir. O Natal significa família, um próximo ano novo, um ano de 2022, muitas bênçãos nas vidas da população de Marília, muitas bênçãos nas vidas das famílias, que realmente 2022 seja diferente. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós no ano 2022, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós e Ele cuidou de nós em 2021, então 2022 vai ser um ano de prosperidade. É isso que eu desejo a toda a população de Marília, prosperidade.